Sejam então bem-vindos ao nosso webinar, vídeo e Facebook nas redes sociais. Vai ser feito em conjunto com a Virginia Coutinho, uma referência no Facebook e nas redes sociais, que é autora também do livro Social Book. A Virginia está em direto de Praga, não é verdade, Virginia? Acho que nos estou a dizer errado. Nos estou a dizer errado, certo. Estou em direto de Praga e hoje de manhã estiveram menos 3 graus. Ou seja, estou aqui em direto de um sítio muito fresquinho. Muito bem. E a dinâmica deste webinar, portanto, nós vamos fazer uma apresentação curta, cerca de 20 minutos, cada um de nós. Portanto, vou começar eu agora a falar sobre como é que se pode produzir vídeo facilmente. E depois a Virginia vai falar como se pode promover vídeo no Facebook. Portanto, vocês podem ir interagindo no próprio YouTube. Portanto, se estão a ver na landing page, se clicarem no link do YouTube, vão conseguir ir ao chat. Portanto, pousamos nativamente a própria função para comentários. Vamos monitorizando. E assim vamos interagindo também sobre este tema. Também, eu gostaria de dizer que ao longo desta apresentação, para além dos comentários que vão ficar no chat, também vai ficar gravada. Portanto, podem ver posteriormente esta gravação. Virginia, sobre a tua apresentação, há alguma coisa que queiras acrescentar? Portanto, sobre a parte de promoção de vídeo? Não, acho que já falaste tudo. Já? Já. Muito bem. Também tens aí um fundo virtual fantástico, vermelho. Até parece que está quente aí. Não, estou numa sala chamada, ou seja, é a sala YouTube. Aqui nas suas Showbakers nós temos temas em cada sala, em cada sala de reuniões. E vim para a sala YouTube hoje. Ah, que fantástico. Que fantástico. Quem me dera estar aí nessa sala do YouTube. Está fantástico. Muito bem. Pronto, então, sendo assim, posso começar, Virginia? Avança. Então, eu vou começar. Tenho aqui só 150 slides, portanto, isto é coisa rápida, tipo slide, é tipo karaoke. Vou só aqui abrir os slides, ok? E agora vou passar aqui para um plano. Vou passar para aqui. Vou desligar aqui esta opção. Muito bem. Pronto, assim conseguem ver a mim e conseguem ver os slides. Então, o primeiro aspecto que vou referir é em relação à utilização do vídeo Facebook. Portanto, a sua importância. Muito importante distinguirmos utilizar o vídeo nativo no Facebook e o vídeo nativo no YouTube. Ou seja, o YouTube, claro, continua a ser muito importante. Mas, quando produzem um vídeo, também carregá-lo no YouTube nativamente, para terem muito mais alcance. Ter cuidado com a miniatura personalizada. Também colocar o botãozinho na capa da própria página do Facebook, ter o link para que possa remeter para um vídeo e também para outros vídeos. Ou não seja em vídeo, que a Virginia também irá falar. Podem personalizar um separador na própria página e ser dedicado ao vídeo. Para além do separador nativo de vídeo que o Facebook tem, que até foi melhorado há poucos meses. Acompanhar as estatísticas e ter também muito cuidado com este cold action que está aqui. Portanto, podem ver aqui este reservar agora. Foi uma das opções utilizadas. Porque, quando carregam o vídeo, cá em baixo aparece um botão para colocarem um link. E devem ter, a partir disso, que é gratuito, para poderem ter mais visitas para a vossa landing page e para a vossa página. Portanto, no Facebook, carregar vídeos nativamente e depois, então, no YouTube, carregamos também nativamente. E no YouTube, nós temos uma das ferramentas que permite editar vídeo facilmente é do YouTube, que pode aceder diretamente a youtube.com.br editor. E neste link, consegue com muita facilidade criar vídeos. Portanto, aqui consegue ter o seu vídeo disponível com muita facilidade. Mas, aqui o requisito que é importante é que os vídeos sejam carregados para o YouTube. Portanto, só depois disso consegue editar. Consegue adicionar imagens, consegue adicionar texto, elementos gráficos. Portanto, aquilo que desejar. Portanto, é uma das formas de produzir vídeo facilmente. Depois, pode é descarregar o vídeo. Se for ao gestor de vídeos do YouTube, descarrega o vídeo depois de editado. E então, depois, carrega no Facebook e onde desejar. Uma outra função que o próprio YouTube tem, muito, muito pouco conhecida, é a possibilidade de criar vídeos através de fotos. Então, esta opção que está aqui em baixo, eu até vou ativar aqui um marcador. Para verem melhor. Vou colocar vermelho. Não é que eu seja do Benfica, mas vê-se melhor. Ora, foto slideshow está aqui em baixo. Ok? Eu até vou sair aqui da frente para vocês verem melhor. Vou colocar assim. Ok? E podem ver esta opção que diz aqui, foto slideshow. Basta ir ao youtube.com barra upload. Vem aqui, youtube.com barra upload. E fazem create slideshow. E ao clicarem nesta opção, só têm que selecionar fotos que podem estar já carregadas ou do vosso Google Photos, um novo serviço da Google, ou do Google+, do vosso smartphone, ou carregar de computador, diretamente. E eles criam um vídeo em 30 segundos, ou até menos, é muito rápido, e podem escolher numa série de 150 mil músicas disponíveis, livres de direitos de autor, para criarem o vosso vídeo. Recomendo que vocês utilizem esta opção. É normalmente uma opção que, quando se cria, as pessoas ficam realmente muito impressionadas pela sua facilidade e porque produz resultados finais muito interessantes. Portanto, quando tira fotografias de um evento, de um produto, de um portfólio, o que quiser, publique no Facebook, publique no Flick, ou onde quiser, nas redes sociais. Mas crie um vídeo também com essas fotos. Porque esse vídeo vai aparecer no youtube, no youtube vai aparecer no método de pesquisa, e o próprio youtube é um método de pesquisa. E, portanto, consegue assim mais conteúdos e também, para depois colocar esse vídeo no site, fazer o embed desse vídeo, a incorporação desse vídeo. A utilização de hangout, como estamos a utilizar agora, e a produção de vídeo. Eu fiz uma pesquisa, foi mesmo há bocadinho, fiz uma pesquisa pelo nome do evento. Então aparece, o primeiro resultado é o link da transmissão deste evento, portanto, do webinar que está a decorrer no youtube. aparece logo nos primeiros resultados. E logo a seguir aparece um vídeo convite, que também gravei em vídeo, e que coloquei no youtube, e aparece também no método de pesquisa. Aí a importância, por um lado, produzirem vídeos para o youtube, e por outro lado, fazer também transmissões em direto. Naturalmente, para além de este vídeo, também o carreguei no Facebook. E aqui há um pormenor. Ao carregá-lo no Facebook, eu tenho um alcance, ou tenho um número de visualizações, e inicialmente é superior ao youtube, por causa do efeito social. O facto de estar no youtube vai acumulando visualizações, e com o tempo poderá eventualmente superar as visualizações do Facebook, dependendo do tipo de conteúdo, também depende da dimensão do canal, do público-alvo, e das próprias palavras-chave utilizadas no vídeo. Eu tenho aqui um serviço, que eu adoro este serviço, e também muitas pessoas ficam muito impressionadas. Então lance-vos o desafio neste momento. Vão a fotos.google.com, portanto podem entrar agora em fotos.google.com, e vejam o que é que vai aparecer. Vejam o que é que vai aparecer. Vão ficar surpreendidos. Porquê que vão ficar surpreendidos? Porque este novo serviço da Google permite ter um backup ilimitado de todas as vossas fotos e vídeos, só com uma pequena ressalva, em que no caso das fotos são fotos até 16 megapixels, e vídeos até Full HD. Mas, com este backup automático, ele pode ir ao vosso smartphone, seja Android ou iOS, pode ir aos vossos tablets, e também ao computador. Portanto, é só uma questão de escolher aquilo que quer. Normalmente nos Androids, por defeito, normalmente já faz esse backup. E todas as vossas fotos e vídeos ficam aqui disponíveis. Há pouco tempo atrás, estava a ver aqui as minhas fotos. Aliás, estava a ver no meu Fotos Pessoal, mas também tenho um para a empresa, em que lá só sincronizo com fotos e vídeos de eventos de empresa, por exemplo, para separar. Então, estava a ver lá vídeos criados automaticamente pela Google, com base nas fotografias. Nós tínhamos feito vídeos daqueles eventos que tínhamos participado, mas os vídeos que o Google criou automaticamente são diferentes, porque captou momentos diferentes e super profissionais, e que gasta zero segundo a produzir vídeos neste Google Fotos. Porque ele vai analisar os materiais que tem aqui, e passado, novamente, algumas horas ou alguns dias, propõe já vídeos feitos, que ficam em privado, mas prontos a serem partilhados para todas as redes sociais. Daí, com o momento, depois é descarregar o cheiro de vídeo e carregá-lo no Facebook. E que, com a vantagem, sem perceber nada de vídeo, fica com vídeos feitos com base nos seus materiais. O que eu sugiro é, para quem for utilizar para negócios, que será, provavelmente, o efeito que tem em mente, então, crie uma conta Google para a sua empresa. Provavelmente já tem, para o Google Analytics, para o Google AdWords, etc. e sincronize no seu computador, escolha a pasta ou o disco rígido de materiais relacionados com a empresa, sincronize. Fica tudo privado. E depois aguarda algum tempo para ter propostas de vídeos automáticas. Então, vai ficar surpreendido. Este serviço da Google é revolucionário. É mesmo muito, muito interessante. Eu vou voltar aqui a colocar o link para vocês verem. Cá está. E, portanto, é um serviço muito, muito simples, muito interessante. E eu diria que é obrigatório utilizarem este serviço. Depois, para além do Facebook, naturalmente, que nós temos outros social media. Uma coisa muito importante é nós estarmos sempre atentos a outros fenómenos social, muito social media. Claro que o YouTube e o Facebook são os mais fortes. mas não são os únicos, naturalmente. Entretanto, eu estou aqui a acompanhar também os vossos comentários no YouTube. Estou aqui a ver em direto. Estão muitas pessoas a ver agora em direto. Muitas mesmo. E estou a ver para já. Estão a dizer que estão a ouvir muito bem. Está tudo em boas condições. Mas podem ir colocando questões sobre este tema. Que depois nós, no final, vamos responder a estas questões ou a ocorrer da apresentação. E, portanto, no social media. O Twitter também devemos considerar. O Twitter tem agora a funcionalidade de carregar vídeo nativo no browser. Até 30 segundos. Portanto, esta função é recente. Deve ter um mês ou dois meses. Na aplicação já tinha muitos meses. Podiam carregar vídeos nativos. Agora, no browser, tal como fazem no YouTube, podem carregar vídeos de 30 segundos. Naturalmente, que vídeos nativos na plataforma têm sempre mais alcance que um link partilhado do YouTube. Embora no Twitter também o possam fazer. Portanto, Twitter. 30 segundos. Vine. 6 segundos. O Vine é do Twitter. O Vine não é a plataforma à prova do futuro porque os vídeos são de 6 segundos. Que é o tempo ideal para visualizarmos o vídeo. Não é para todos. Portanto, temos que ter criatividade e capacidade de produzir. Passar uma mensagem em 6 segundos. Mas é muito interessante. Muito interessante mesmo. O Instagram são 15 segundos. Que também fica em loop. Tal como o Vine. Tem características... Algumas características diferentes. O Vine no Instagram para além dos 15 e 6 segundos. Mas as duas são muito importantes. No Pinterest pode publicar vídeos. Neste caso, no YouTube. Fazer o embed do YouTube. E ficam no próprio Pinterest. O Google Plus. Pouca gente sabe. Mas, para além de partilhar o link do YouTube, podem carregar vídeos nativos. O que é mais interessante para o algoritmo. Fica logo animado. Eu sei o que é que vocês estão a pensar. Que o Google Plus ninguém puliza. Ou que morreu. Seja como for, o Google Plus não morreu. Aliás, ressuscitou na semana passada. Veio com novas funcionalidades. Eu irei gravar depois um outro vídeo e explicar quais são. Portanto, vamos aguardar para ver o que é que acontece. Portanto, é da Google. Integra o ecossistema profissional da Google. E por isso devemos considerá-lo para usar que está a funcionar. Está ligado ao YouTube. Está ligado ao Google Maps. Aparece no botão de pesquisa Google. Portanto, devemos utilizá-lo naturalmente. Que não tem um alcance como outras redes sociais. Mas, devemos considerá-lo. No LinkedIn, podem e devem também partilhar links no próprio perfil. Ou, através da aplicação Pulse, que é o blog do LinkedIn, podem fazer publicações do blog e incorporar vídeos do YouTube. Portanto, temos aqui muitas frentes para publicar vídeos. Não é só o Facebook e só o YouTube. Às vezes, estas pequenas fatias, onde temos menos audiências, podem pensar, aqui tem menos pessoas. Mas, por exemplo, vamos imaginar no LinkedIn, apesar de, vamos supor, que atrai 2% de visitas para o seu website. 2% das visitas sociais. Mas pode até trazer mais negócio. Hipoteticamente. Talvez não. Mas pode trazer mais negócio. Porque é um público muito mais específico. Um público segmentado. Um público com características diferentes. Portanto, no marketing digital, tudo é feito de pequenas fatias. Algumas são grandes. Mas, muitas pequenas fatias podem trazer grandes resultados. E, por isso, não desconsidera outros social media. O Twitter Moments, que é novo, ainda não está disponível em Portugal. Aquilo que eu fiz foi a minha conta Twitter e disse que estava a viver nos Estados Unidos e coloquei idioma em inglês. Salto destas duas alterações, aparece um novo separador chamado Twitter Moments. Não são mais do que histórias. Portanto, o Twitter agrega uma série de publicações. Vídeo do Twitter, nativo. Periscopes, vines, gifs animados, que o Twitter permite. E tweets. E ele agrega tudo em torno de um tema. Para poderem ver esse momento, essa história. Faz todo sentido, aliás. O Twitter já devia ter lançado isto há mais tempo. Há imagem do que o Snapchat faz, mais ou menos, das histórias. Nós queremos ver as histórias e não quero ver uma conta do Twitter em particular. Eu quero ver um determinado assunto. E, portanto, esta foi uma novidade do Twitter. Fiquem atentos ao Twitter. Têm feito muitas alterações. E, portanto, convém que tenham lá uma presença profissional. Depois temos aqui o famoso Vine. Eu desafio-vos a pesquisarem por este link. que eu vou projetar aqui para verem melhor. Este link que está aqui. Vão a vine.co.zac.king. É o máximo. É fantástico. É como vocês podem ficar viciados em vídeos de 6 segundos. São vídeos realmente fenomenais. Em que é um bom exemplo de utilização da plataforma. Estou-me a lembrar de uma outra marca que utiliza muito bem. A Aurel, por exemplo. Utiliza muito bem todas as redes sociais. O Twitter, o Vine e outras. E, portanto, é um bom exemplo. Recomendo que instalem a aplicação Vine. Que vão a este link que tenho aqui sublinhado. Eu depois vou partilhar também os slides em PDF para publicarem mais facilmente. Mas recomendo que explorem e vejam o que é que podem fazer com esta plataforma. Que é muito interessante. Acho que ainda vai dar muito o que falar. E agora em relação à produção de vídeo. Eu vou às mais simples de todas. Para além daquelas que eu falei. Que é como produzir vídeo com o vosso smartphone. Eu próprio, para além de utilizar equipamentos profissionais para vídeo. Produzo muito vídeo com smartphone. Simplesmente porque está no meu bolso e é a forma que eu tenho de produzir. Estou-me a lembrar até em setembro. Estivemos em Luanda, em Angola. Fizemos lá a semana digital. Todos os testemunhos foram para aí uns 15. Que eu recolhi em vídeo e foram todos com o smartphone. Todos. Porquê? Foi muito mais rápido. Consegui mais quantidade. Menos intimidador. E está pronto aí para as redes sociais. Só há três dicas. Ou três truques. Não sou bem truques. São três dicas importantes para ter bom vídeo com o smartphone. Então, um é ter uma aplicação. No meu caso, eu utilizo quase sempre a aplicação nativa do próprio smartphone. A câmera de filmar. Portanto, sem nenhuma aplicação a mais. Utilizo simplesmente essa. Mas, depois vou ilustrar também com duas. Outro aspecto muito importante também é a estabilização. Estabilização do vídeo. Então, a estabilização do vídeo. O que eu costumo fazer muitas vezes é que coloco o smartphone e coloco assim. Os braços estão presos, estão secos no meu abdómen para ficar estabilizado. É uma das formas que eu utilizo. Uma outra forma, podem usar um tripé. Eu, por acaso, tenho aqui um montado que ia usar para uma outra coisa. Mas, até vos mostro. Ora, deixa eu ver se eu vos consigo mostrar aqui este tripé. Este é o meu tripé de viagem. Descobri isto há pouco tempo. E este é um... Olha, até vos vou mostrar aqui a referência. Está aqui. A referência. Benro. Não sei se conseguem ver bem. Portanto, mas vou ler. Deixem ver. Portanto, este é um Benro A29-2T. Este tripé, como podem ver, ele está enorme. Não está todo esticado. Mas, ele cabe numa mala de viagem de avião de cabine. Ele fica mesmo muito pequeno. É um tripé muito bom. Que uso para viagem. E pode, esta cabeça que está aqui, pode encaixar aqui um smartphone com um adaptador como este que está aqui. Estão a ver? Um adaptador que tem uma rosca. e que podem colocar o smartphone num tripé. Ou pode ser uns tripés portáteis. Daqueles pequenininhos. Daqueles hama, low cost. Também serve perfeitamente. Interessa é terem um tripé. Agora vou colocar este tripé. A ver se ele não cai. Ok. Espero que não caia para cima de mim. Vamos ver. Não arriscar. Ok. Já está. Este tripé, neste momento, é o meu preferido para viagem. Levo-o sempre para conseguir ter um bom tripé com facilidade. Mas podem usar um selfie sticker também. Não sei se tenho aqui algum. Tenho aqui um. Podem usar um selfie sticker. Utilizo muito também. Para se o segurarem. Se o segurarem, colocam assim. E mais uma vez tem aqui a rosca, não é? E colocam o adaptador aqui em cima. Basta colocarem junto da vossa barriga. Para quem tem uma barriga maior é mais fácil de segurar. Por isso é que eu seguro bem. Ou eu junto a anca, por exemplo. E já fica estabilizado. Pode abenar um pouquinho, mas mal se nota. Portanto, há depois também formas de estabilizar o vídeo. Premiere e outras ferramentas. O próprio YouTube, se enviarem para lá um vídeo de cabana um pouco, ele tem um filtro para estabilizar. Naquele link youtube.com barra editor. Portanto, estabilização muito importante. E depois, muito importante é a câmera estar no nível dos olhos. Não de cima para baixo, não de baixo para cima. Nível dos olhos. Um segundo aspecto muito importante é a iluminação. Portanto, coloquem-se num sítio com iluminação ou arranjem forma de colocar alguns pontos de luz e iluminação. E o terceiro ponto importante é o som. Então, para ligarem o som, há várias formas. Normalmente os microfones são muito caros. Então, aquilo que eu recomendo é um microfone low cost, com fio. Eu próprio também utilizo, que é a Audio-Técnica. Se forem à Amazônia e pesquisarem por Audio-Técnica Lavalier, que é o micro de lapela, encontram esse microfone por 15 libras. Portanto, mais ou menos 20 euros. E serve perfeitamente para fazer gravações. Portanto, com estas três dicas que conseguem fazer, vídeos no smartphone ficam muito bons. Eu próprio utilizo muito e tenho imensa interação nas redes sociais. Porque está logo disponível para partilhar. Se vão gravar com a câmera de filmar, vão querer editar. E já sabem quando vão querer editar, vai software e o vídeo nunca mais está cá para fora. Portanto, assim, está logo disponível o vídeo. Se forem vídeos desta natureza para serem partilhados. Aqui uma outra aplicação muito interessante é o Viscope Live. Este Viscope Live permite-lhes fazer vídeos em cenário virtual, mais ou menos como este que eu estou a utilizar agora, mas através de um iPad. E eu até tenho aqui um exemplo para vos mostrar rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Agora vamos ver. Ok. Eu acho que tenho aqui. Acá está. Eu vou colocar até aqui para vocês verem. Isto foi até numa formação há pouco tempo. E eu vou colocar aqui Simplay. E vejam que eu estou aqui com o tablet. Está aqui a senhora. Está aqui um fundo verde portátil. Isto é um fundo verde portátil que é muito pequeno. E eu estou com o tablet. E vê-se logo aqui em tempo real com o cenário virtual aplicado. Até vou puxar para a frente a ver se vê. Ok. Aqui até se vê melhor. Ok. Portanto, aqui vê-se o cenário virtual. Dá para iPhone ou para iPad. E depois podem partilhar logo nas redes sociais. Aqui foi um exemplo a fazer um vídeo CV. Portanto, foi com este Vscope. É uma aplicação que custa 3 euros. Pensei-o. Portanto, é muito barata. Também tem uma versão grátis. E para quem quiser criar um vídeo CV. Um vídeo de apresentação. Um vídeo de convite para o evento, por exemplo. A apresentação do produto. Mas quer criar rapidamente. Grava no iPad. Partilha logo nas redes sociais. Hoje em dia é mais importante. Porque temos uma coisa muito bem feita. Temos uma coisa feita já. Isso é muito importante. E no vídeo isso é muito importante. Até falo ao título de exemplo. Por exemplo, acabei por comprometer-me comigo mesmo. De todos os dias produzir um vídeo. Lançar um vídeo. E tenho feito já há algum tempo. Então, para conseguir atingir esse objetivo. Mesmo tendo todos os meios de vídeo. O que eu faço muitas vezes. É. Não tem se calhar o nível de edição que eu queria. Mas fica feito. É o que interessa. E não é por isso que tem menos interação. Às vezes um vídeo até mais informal. Tem mais interação com o vídeo. De uma produção profissional. Portanto, o interesse é fazer. E o vídeo. O vídeo as empresas estão a ficar muito para trás. Não estão a dar grande importância ao vídeo. Acho que esse cenário não vai mudar muito nos próximos tempos. Precisamente por estarem à espera do momento certo. O equipamento certo. Querem fazer uma produção all-yood. E às vezes não é preciso produção all-yood. É preciso conteúdo de qualidade. Isso é que é importante. Com estas ferramentas que eu vos estou a dar aqui são mais do que suficientes para conseguirem produzir vídeo. Uma outra aplicação é o iVideo. Esta aplicação, o iVideo, W-E Video, é grátis. Funciona Android e iOS. E funciona também no browser. Permite editar vídeo online. Portanto, pode começar no smartphone, acabar no computador ou vice-versa. Portanto, é mesmo muito, muito fácil de trabalhar. Agora vamos passar aqui ao próximo slide. Agora, uma outra coisa que eu vos queria mostrar é o Periscope. Alguns de vocês já ouviram falar no Periscope. Instalem o Periscope, uma aplicação do Twitter que permite fazer transmissões mobile através do seu smartphone. E aqui a grande diferença é que, então, aqui não há nenhum tipo de tratamento. É partilhar conhecimento em direto e que fica disponível durante 24 horas e depois vai pegar. Pode sempre pegar nesse vídeo e partilhar no Facebook e no YouTube também. Esta aplicação permite-lhe ter uma interação com o seu público em tempo real. Como o próprio fundador da empresa diz, é o que existe mais próximo do teletransporte, precisamente para poder estar logo, em direto, com o seu público-alvo. A tecnologia em si não é nova. O que é novo é ser muito simples e ser social esta transmissão em direto. Portanto, é uma forma informal de poder utilizar qualquer negócio e pode fazer isto. E aqui tem a vantagem que não tem que estar preocupado com qualidade. É partilhar aquele momento. Claro, pode usar um tripé, pode usar um microfone, pode usar boa iluminação. Mas não compromete-se não a utilizar, mesmo que seja a empresa. Por isso, utilizem Periscope. Já agora sigam-me no Periscope. Basta pesquisar por Vascomarques.net. É o meu username, tanto no Twitter como no Periscope. Ou, se pesquisar em Vascomarques, também aparece. Portanto, também faço Periscopes com regularidade. É uma grande tendência as transmissões mobile. O Facebook tem para contas verificadas, transmissão em direto. Portanto, não está disponível para todos. Enquanto o Periscope está disponível para todos. Uma outra ferramenta é o Blab. O Blab permite estar em direto com 4 pessoas, em direto. Embora possam seguir algumas e entrar outras. Em blab.bm pode ver esta ferramenta. Digamos que é tipo um hangout, mas otimizado para conversas informais e para estarem 4 pessoas. Podem entrar algumas e entrar e sair outras. E podem conversar também pelo chat. Portanto, é uma ferramenta muito, muito interessante. Para terminar, apresento aqui os meus... Agradeço a todos. Agradeço a todos.